Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Edvice News e nesse vídeo eu vou ensinar como que vocês podem instalar o iOS 26 no seu aparelho. Vale lembrar que isso aqui é uma versão beta de testes, então vem comigo. Bom, a primeira coisa aqui que você vai fazer é instalar o aplicativo do Apple Developer ou então entrar pelo site, porém eu estou utilizando aqui o aplicativo porque eu acho muito mais prático, tá bom? Depois disso vocês vão iniciar o aplicativo do Apple Developer e você vai vir aqui na sua conta e se logar com a sua conta, tá bom? Vale lembrar que tem que ser a mesma conta que você está logado nas configurações do seu iPhone ou do seu iPad. Depois de você se logar deve aparecer uma janela para você aceitar os termos de serviço e daí claro você vai aceitar isso primeiro. Como eu já aceitei ele não está aparecendo aí para mim e daí em seguida você vai reiniciar o seu iPhone, tá bom? E daí por último você vai abrir o aplicativo de ajustes, depois você vai em geral e depois em atualização de software. E daí você vem aqui em atualizações beta e claro ativa o iOS 26 Developer Beta. Assim que você ativar ele aqui e você voltar é para aparecer aí para você atualizar para o iOS 26. Eu também estou deixando aí no vídeo a lista aí de aparelhos compatíveis com essa nova versão do iOS. Então dê uma pausa aí primeiro para você dar uma conferida. Bom galera, mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo você já sabe, dê aquele joinha legal. Se você quiser ajudar aqui com o canal financeiramente, dê aquele super valeu para contribuir aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Clique aí no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho e compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Não esqueça também de seguir o iDevice News em outras redes sociais. Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi iDevice News.